Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês passado, isso é algo para se comemorar, um sentimento interno de bem-estar vai permitir que você coloque um grande número de ideias em ordem, a serenidade vai fazer você mais forte, humor, ande no caminho certo para poder começar a trabalhar pelos seus objetivos hoje, realmente dê tudo de si, amor, o intercâmbio com as pessoas próximas se torna mais claro, é hora de operar com a maior privacidade e esclarecer a comunicação para falar mais habilmente sobre seus desejos, dinheiro, será mais fácil se dar bem com as pessoas hoje, é hora de trabalhar no fortalecimento de seus relacionamentos com os novos contatos que você fez e que estão ligados às suas finanças, trabalho, é hora de voltar a ter contato com as pessoas do seu trabalho antigo, você merece ter sucesso por ser tão completo, tenha um bom dia escorpião, até amanhã.